Se vocês fossem aqui, nos próximos dois minutos, o secretário de Telecomunicações aqui do Brasil, que tipo de políticas públicas ou iniciativas vocês incentivariam no Brasil? Vou responder primeiro. Vamos lá. Telecomunicações tem um papel muito mais horizontal que vertical. Quando a gente analisa do ponto de vista econômico, um ponto percentual a mais de investimento no PIB gera mais do que um ponto percentual de retorno para aquele país quando se investe em telecomunicações. Ou seja, ele tem um fator multiplicador. Isso é muito fácil quando a gente olha no microcosmo, na microeconomia. Por exemplo, um pedreiro que não tem um telefone celular, ele é bem menos acionado e trabalha bem menos do que quando se tem um telefone celular. O vendedor de uma loja, ele vende menos roupa quando ele não está conectado do que quando ele está conectado. Ou seja, ao estar conectado, você habilita a multiplicação econômica daquele investimento, daquele uso. Pois bem, hoje no Brasil nós temos uma série de regiões em que não se tem conexão. Ou a velocidade é muito baixa, ou praticamente não se tem conexão de internet. Se eu fosse o responsável pela parte de telecomunicações do país, do ponto de vista governamental, eu utilizaria o incentivo de três anos, torno mais ou menos isso, para algumas regiões do país que tivessem uma baixa penetração de internet banda larga, para que durante esses três anos, empresas, empresários e aquele espírito animal da economia possam atuar, investir, colocar conexão naquele local. e, com isso, multiplicar aquela economia, aquele local. Após três anos, o governo passaria a arrecadar impostos sobre isso. Porque que cenário que nós temos hoje? Ninguém investe porque tem uma barreira de entrada gigantesca porque não tem retorno. Ou seja, o governo não arrecada mais porque não tem investimento. Não tem investimento porque a barreira de entrada devido ao imposto é alta. Por que não abaixar esse imposto durante três anos em algumas regiões específicas do país? Eu acho que um fator crítico é a educação também. Educação, de uma maneira geral, a economia, mas, como foi falado pela Silvana, a gente está tendo uma série de transformações e a gente vê pouca gente capacitada para absorver isso na velocidade que é necessária e aplicar isso. através de soluções cognitivas, como o Watson, por exemplo, é claro que isso pode ajudar. Mas a gente precisa de ter cada vez mais gente para saber operar esse tipo de tecnologia. E eu acho que o governo tem um papel fundamental de fazer parcerias e fomentar isso daí. Pela em 79, eu acho que não resolve todos os problemas que a gente tem no setor, mas acho que é um primeiro passo. Acho que é uma coisa que está na expectativa que isso aconteça. Então, acho que esse seria um bom foco aí, aprovar a PL 79. Principalmente equilibrar o peso regulatório. Nós temos setores ou áreas dentro de telecom muito regulados, muito engessados e outras que precisam ser reguladas para fomentar ainda mais a competição. É o que precisa ser revisto. Obrigado.